Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu plantei abacaxi. Eu comprei um abacaxi, tirei a coroa e coloquei de molho durante uma semana no copinho. E criou essas raízes aí que vocês podem ver. Arrumei um vaso sem planta pra plantar o nosso abacaxi. Vai ficar perfeito nesse vaso. Eu fiz uma pesquisa no Google pra saber quanto tempo o abacaxi se reproduz. E o tempo é de 12 a 18 meses pra ele se reproduzir. Então eu vou começar a contar com a data de hoje, que é dia 22 de fevereiro de 2022. Vou fazer um buraco aqui pra poder estar plantando a nossa coroa do abacaxi. Viu gente, como é muito fácil, não tem mistério e é só você ter paciência pra esperar o abacaxi crescer. Posicionei ele aí e agora eu vou colocando terra em volta dele pra poder ficar plantadinho. Vamos aguardar pra ver se vai dar certo essa experiência que eu tô fazendo. E fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!